E os desembarques domésticos registram o melhor agosto da década. Foram mais de 6 milhões e 700 mil desembarques nos aeroportos brasileiros. Nos oito primeiros meses deste ano, foram mais de 52 milhões de desembarques nacionais. A expectativa do Ministério do Turismo é que neste ano a movimentação atinja 78 milhões de passageiros, cerca de 10 milhões a mais do que em 2010.